Ai, ai, mano, tô cansado já de velejar aqui, jogar meu survival. Olha como que eu já tô, mano, eu tô muito bem. Olha, eu tô com muita armadura, eu tô bem, ali tem umas ovelhas que eu já vou matar pra fazer umas camas, né, porque eu tô precisando, porque ainda não construí minha casa. Porque, mano, é porque, mano, é assim que eu aprendi, tá ligado, mano? Só jogo survival, queria descobrir algo novo, mano, acho que eu vou dar uma explorada por aqui. Mano, eu preciso achar alguma coisa nova, velho, pra fazer. Eu não tô mais gostando de ficar sempre na mesma, sempre esse mundo aqui, mesma floresta toda vez. Ele tem um... o que que é aquilo? Ah, tá, aquilo ali é bom. O que? O que que é aquilo? Mano, eu achei uma casa. Não, não é uma casa, é um portal. Meu Deus, eu achei um portal. Que isso, velho? Que que... alô? Alô? Não tem nada aqui. Opa, tem um baú aqui, velho. Tem um isqueiro? Mano, eu vi uma lenda uma vez, que se acendesse um portal parecido com esse, eu ia parar num mundo totalmente mágico, cheio de aventuras, travessuras e peripécias. Mano, é... mano, será que eu deixo tudo isso aqui pra trás, velho? Todo o meu mapa, tudo que eu já consegui de armadura, só por uma aventura? Eu vou ir, mano. Eu vou ir, mano. Meu Deus, eu tô doido. Três, dois, um e... Caralho, onde é que eu tô, mano? Meu Deus, o que que é isso? Tá cheio de pessoal aqui. Caramba, o que... onde é que eu tô? Meu Deus, o que eu... o que que é isso? Alguém me ajuda? Alô, alguém? Alô? Alguém aí? Amigos? Oi, 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 pode me ajudar? Mano, o que que... cadê... cadê todo mundo? O que que tá acontecendo aqui, mano? O que que tá acontecendo? Não tem ninguém aqui. Alguém me ajuda? Meu Deus, mano, onde é que eu tô, mano? Será que não tem ninguém aqui que pode me... Você pode me ajudar? Cara, peraí. Oi, 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 oi. Oi, me ajuda. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. O que que é isso? Cara, você tá no HG, velho. Como assim, HG? O que que é HG? Eu tava no meu mundo, entrei num portal, eu vim parar aqui. O que que é isso? O que que é mundo aquele ali embaixo? Me ajuda, me explica. Escolhe um kit. O que que é no baú? Que baú? O que que é isso? Pega o foguete, o foguete. O foguete. Pegou? Peguei o foguete, acho que isso aqui é o foguete. Tá, agora me segue. Meu Deus, o que que eu faço? Pula lá. Anda. O que que é isso? Você tem dois minutos pra fazer os seus itens. Eita, quem que é esse cara? Acho que é Deus. Deus? É você? O que que ele tá falando, tio? Período de dois minutos, logo após você ter feito os seus itens, você tem que matar todos os jogadores e finalmente ser o campeão desta partida. Cara, anóia, o que que ele tá falando? Eu vou ter que matar alguém. Segue. Não quero matar. Segue, segue. Eu só quero fazer minha casa, mano. Por que que tem tanta gente aqui? Você sabe usar o foguete? Eu não sei. No meu mundo, a gente clica no chão e ele... Meu, o que que aconteceu? Abaixa. Abaixa e clica. Tá abaixado. Cliquei. A gente vai pra frente? Vem. Entendi, entendi. Entendi. Ai, calma. Pra subir, como é que faz? Sobe, sobe, sobe. Sobe aqui. Joga. Entendi, entendi. Beleza, beleza, beleza. Bora, bora. Agora entendi como que corre. Só me segue. Vou te seguir, vou te seguir. Tá vendo isso aqui na minha mão? Tá vendo isso aqui na minha mão? Sim, cogumelo. Eu peguei um pouco. Você tem que pegar bastante. Boa, me segue. Ok, vamos, vamos. Só segue. Vamos pegar. Ai, droga. Aqui. Vamos, meu Deus. Vocês têm um minuto para fazer os itens de vocês. Boa, achamos um negócio bom. Vem, 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 vem. Cadê? Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui, eu tô. Achei, achei. Tá vendo esse negócio? Você tem que pegar. Boa. Isso aqui é fazer biscoito, né? Lá no meu mundo a gente faz muito biscoito com isso. Aqui você vai fazer sopa. Sopa? Você tem que pegar muita disso. É bem melhor. Mas por que a gente faz sopa? Eu não tô entendendo. Eu não tô gripado. Eu não tô doente. Me explica. Só pega. Meu Deus. Você tem que pegar isso para você não poder morrer. Ai, eu não quero morrer. Eu só quero voltar para minha casa. Eu tinha um mundo muito da hora que eu adoro. Quantos desses você já tem? Eu já tô com 37. Vamos pegar. Vem, vem aqui para mim. Eu aprendi também. Não, a gente precisa pegar madeira, porque madeira dá para fazer várias coisas. Eu vou fazer espada. Eu vou fazer espada para a gente matar os caras. Não, para que espada? Eu não quero matar ninguém. Eu só quero uma vida feliz. Construir minha casa. Deixa eu construir minha casa, por favor. PVP será ativado. Ai. Que ganhe o melhor. Tá, agora tomou cuidado. Tomou cuidado. O que aconteceu? O Maia falou que o PVP vai ser ativado. O Maia Deus? É. Meu Deus. Eu vou fazer espada para nós, eu vou fazer espada. Fica aí, toma cuidado que agora você está matando. Tá. Ai, eu não posso... Eu tenho que matar as outras pessoas, é isso? Aham, eu vou fazer espada para a gente. Você é minha dupla? Eu não tô entendendo mais nada. Você pegou madeira? Eu peguei bastante madeira, eu peguei nove. Sabe craftar pote? Pote, sei, 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 sei. Sei pote aqui. Tá, craftito o pote. Ok, ok. E junta com aquele negócio que você fazia biscoito lá. Negócio de biscoito aqui. Deu sopa, deu sopa. Beleza, tenho muita sopa. Agora você... Calma, deixa eu liberar espaço aqui para pegar. Boa, você derrubou a espada. Aí, pronto. Nossa senhora. A gente tá bem, eu acho. Agora você... Me segue, ó. Quando você for... Você vai morrer, você toma sopa. Tem um cara aqui. Tá, o cara tá em mim. O que aconteceu? Fica esperto, eu vou matar, vou matar. Você vai matar uma vida inocente? Por que você vai fazer isso? Vai pegando sopa enquanto isso. Vai pegando aquele negócio que você fazia biscoito lá. Tá. Eu acho que eu vou matar esse cara. Beleza, beleza, beleza. Beleza, eu vou pegar mais daquilo. Se garante indo para outro? Não. É só matar a pessoa? É, você pode. Matei, boa. E se ela me bater, o que eu tenho que fazer? Você tem que revidar, mano. Tá, entendi. Tem um time aqui. Calma, calma, calma. Vou usar aqui o foguete. Aqui, aqui, eu. Eu, oi. Ó, eu tenho, eu tenho XP. XP. Dá pra encantar uma espada. Eu vou te dar ela. Tá, pra encantar uma espada. Como que você consegue cantar uma espada? Você não tem nenhum livro. Eu tenho esse kit, relaxa. Ai, meu Deus do céu. Tem duas pessoas ali. A gente tem que matar eles. É dois, cara. Se você pega um, eu pego outro. Tá, eu vou, eu vou nesse grade skill. Eu pego e estrago, eu pego e estrago. Morre. Ele já morreu. Boa, matamos, matamos. Tem outra aqui. Meu Deus. Nossa, eu tenho duas espadas agora. Meu Deus do céu, eu tenho que matar pessoas pra sobreviver. Ai, morre, cara. Eu morre, cara. Eu preciso. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ele é ninja, eu acho. Eu não posso morrer. Ele é um ninja. Ele é um ninja. Por que isso não me avisou isso antes? Ele tem shurikens e espadas e coisas. Mata ele. Ele vai. Ele não morre. Não para de bater nele. Não parei, matamos. Não fica com da boa. Matamos. Eu destruí uma vida. Eu destruí uma vida. Mano, com todos os ensinamentos que você me passou, eu acho que eu realmente aprendi. Beleza, a gente precisa matar todo mundo e a vitória é não morrer. Faltam 25 players para o grande campeão. Meu Deus. O que está acontecendo? Aqui, aqui. Achei um homem. Achei um homem. Achei. Cadê? É uma menina. Vai, não para, não para. Não tenha medo. E Alan? Só vai. E Alan? Você me ensinou tudo o que eu precisava, eu acho. Uma mulher, uma mulher. Ai, o que aconteceu? Onde é que eu estou? Ela te puxou. É uma arena de vidro. É uma arena de vidro. Daqui acho que 3 minutos, 5 minutos, vai dar o Eater. Joguei ela debaixo. Ela estava tentando sair, mas eu não vou deixar. Matei. Ela tinha espada encantada também. Aqui, eu peguei uns blocos aqui para casa. A gente precisa ir construir uma casa, velho. Eu estou bem preocupada porque de noite tem muito mob lá onde eu moro. Tem muito zumbi, muito esqueleto, muito creeper. Aqui não tem tanto, relaxa. Não tem tanto? Você acha que uma casa... Tem mais players. A gente tem que se preocupar mais com os players? Uhum. Meu Deus. Mob aqui é... É fichinha para quem mata pessoas, vidas inocentes. Monstros não são nada. Aqui, o esqueleto que eu falei. Tem muitos desses lá onde eu moro. O que é isso? Tem um cara ali. Ele está fazendo o que? Meu Deus. Ele está fazendo uma torre. Cuidado. Ele está em cima de um... Se ele pular, não... Fica agachado. Tá. Por quê? Ai. Porque ele pode te matar. Ele tem pé pesado. Ah, ele é o famoso pezão. O que é isso? Ai, o cara aqui... Um homem... Calma. Fica agachado. Estou agachado. Não vou me desagachar. Consegue vir? Consigo. Você matou ele? Não. Estou PVP com ele. Vem. Tá. Calma. Calma. Vai, eu aviso o carinha pular. Eu... Ele está longe, o carinha. Acho que ele não consegue pular. Vai. Usei o foguete igual você me ensinou. E agora... Só matar. Boa. Boa. Meu Deus. A gente está quase ganhando. Me puxaram para uma trap. O quê? O que é uma trap? Onde que você está? Aqui embaixo eu matei. O que você... Meu Deus. Caraca. Os caras surgem e fazem trap. Você não está ligado. Eles fazem trap. Eles são tipo os corruptos? Fazem traps? É. Eles são tipo uns tatuos assim. Eles ficam embaixo da terra. E eu não admito isso, velho. Tem um cara aqui em cima da torre ainda. Eu estou subindo. Estou subindo. Eu acho que eu vou... Eu já sei. Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu bolei uma estratégia aqui. Eu vou usar o foguete que você me deu. Que você me... Me falou para eu pegar. E eu acho que eu vou subir lá em cima para matar ele. O que você acha? Será que dá certo? Dá, dá. E você não vai morrer. Você não vai morrer de queda. Colocar bloco enquanto pula. Ele está aqui em cima. Vou jogar ele. Joguei. Ele está correndo. Ele quer correr. Estou subindo. Ele tem foguete também. Safado. Não deixa. Não deixa. Não consigo. Não consigo. Ele corre muito. Ele corre muito. Ele corre muito. Se não bater nele por 3 segundos, ele vai conseguir correr. Tá, tá, tá. Eu estou batendo nele por mais 3 segundos. Eu estou quase chegando. Tá, eu vou matar ele, eu acho. Acho que ele não tem sopa. Caraca, velho. Ele não tem sopa. O que recupera a vida aqui. Não, 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 não. Você não pode. Ele não vai ganhar de mim. Ele não vai ganhar de mim. Ele não vai ganhar de mim. Ele nunca vai ganhar de mim. Se eu precisar, eu uso uma tática que eu aprendi para pegar mais sopa rápido do inventário. Meu Deus. Consegui sair. Consegui sair. Consegui sair. Eu vou morrer. Está vivo. Cadê você? Cadê você? Vou tentar fazer aquela estratégia de fazer... Ai, sopa. Está apontando. Está apontando na busca. Está em você. Está em você. Matei. Caramba, velho. Boa. Falta menos de 10 players para o grande campeão. Aqui. Achei ele. Eu vi o nome dele. Ali. Ele tem bota. Ele tem bota. Ele tem espada. Espada de diamante. Espada de diamante. Ai. 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 Ai, meu pênis. Ele é ninja. Ele é ninja. Não para de chocar. Não para de chocar. Eu vou morrer. Não, não. Ele me deu tapa. Corre. Não. Eu vou te ajudar. Chegando. O que aconteceu? Você sabe refilar a sopa? Sei, sei, sei. Eu aprendi isso quando tinha muito item no meu inventário. Eu dropava tudo bem rápido e pegava. O que tinha no inventário que eu precisava. É, isso é o meu cupop. Não, mas o que eu faço... Eu faço muito dano. Eu vou morrer. Não, 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 não. Cocô de privada. Por favor, Cocô de privada. Você é o meu único amigo, Cocô de privada. O nome é Cocô de privada. Bora. Bora, bora. Eu confio em você, Cocô de privada. Pivadra. Esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer. Vamos matar ele. Vai, 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 Cocô. Ai. Posso chamar de Cocô? Pode. É um nome legal. Vai, Cocô. Vai, Cocô. Vai, Cocô. Com bem ele. Meu Deus. Isso aí eu vi num vídeo de um youtuber. Mata ele sem dó. Mata ele sem dó. Ele com um bom cara. É, velho. Esse mesmo. Ah, eu sei que é esse cara. Ai, deu uma travada aqui. Mãe. Não. Eu confio, eu confio. Como você tá falando comigo? Chegou um cara pra te ajudar, Cocô. Ai, vai, vai. Tem duas vidas. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Eu vou morrer pra esse cara. Chegou um cara pra te ajudar. Corre, corre. Ele não tá me ajudando. Corre. Ai, meu Deus. Ele chegou. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Vai, 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 vai. Por favor, por favor. Vamos morrer, morrer, cara. Por favor. Ai, vai não. Calma. Ai, meu Deus. Quebrou minha espada. Já peguei outra. Já peguei outra. Tô rápido. Tô rápida. Boa. Você pegou as minhas duas espadas? Não. Ficaram no chão. Acho que ele pegou. Acho que ele pegou. Não. Morreu. Ele morreu também. Sofoca. Foca ele. Não para de focar ele. Eu vou matar. Eu vou matar, eu acho. Falta cinco players. Ah, eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Finnoia falou que falta de senha. Se Finnoia falou, tá falado. Boa, boa, boa. Finnoia, diz pra mim é lei. Vai, vai, vai. Não para de chocar ele. Eu vou morrer. Eu vou tentar fazer Raycraft rápido. Cara, eu morri. O que aconteceu? Eu não tô morto? Onde é que eu tô, velho? Tá cheio de gente aqui. O que tá acontecendo, velho? Eu preciso de... Cadê meu amigo? Mano, o que aconteceu, velho? O que é aquilo? Alô? Oi? Você é o Deus? Olá. Oi, eu morri. E agora? Onde é que tá tudo? Cadê meu mundo, velho? Eu perdi tudo. O que aconteceu? Todos que morrem do Hardcore Games vêm para cá. E como... Eu posso voltar pro meu mundo? Eu vou te dar duas opções. Como eu vi que você joga bem, eu vou te dar a primeira opção, que é ou você volta pro seu mundo mesquinho ou você fica no Hardcore Games. Fima de todos. Eu vou te dar a primeira opção.